Se eu te disser que o tempo passa e às vezes nem dou conta Que eu me afogo em seu sorriso como em uma onda Perto de você o sol se encontra E faz tão bem ter você aqui Oi amores, tudo bem gente? Oi gente, hoje é sexta-feira e hoje eu vou iniciar, eu iniciei na verdade a Maratona Pampuertas O que vai ser a Maratona Pampuertas? Dois vídeos toda sexta-feira, tá? Vai entrar um vídeo às 10 da manhã e um às 10 da noite Cara, eu já coloquei o da papinha de uma comidinha que eu fiz pra Melena de manhã Então, que você ainda não viu, corre lá, que tá muito legal Uma papinha super prática, fácil Um doce sem açúcar gostoso pro seu bebê Então, eu quero mostrar pra vocês algumas coisas Eu vou levar a Mimi, quero muito levar a Mimi no parquinho hoje Eu só espero que não chova Tá um dia super lindo Esses dias tava tão frio, agora tá bem calor A Mimi tá até toda agasalhada, tadinha Melena Melena Dá um sorriso pra Chichi Dá um sorriso Dá um sorriso Eu tô com essa meta de levar lá no parquinho Porque agora tá tão gostoso brincar com ela, sabe? Ela tá se divertindo demais, gente Demais, tá muito bom E é bom que ela cansa, sabe? Ela sempre dorme mais cedo Porque ela tá com uma fase de querer dormir tarde Ela não consegue se desligar Tá difícil conseguir fazer ela dormir cedo Daí ela acaba acordando tarde E eu fico com dó de tirar ela da cama cedo Porque ela foi dormir tarde Enfim, tá meio complicado A gente tá tentando acertar nossa rotina por aqui Gente, deixa eu aproveitar e pedir e mostrar pra vocês essa caixinha Que eu recebi, gente, eu tô morrendo de amores pra essa caixinha É da Bestberry E eles entraram em contato comigo por e-mail E falaram assim Ah, eu posso mandar pra vocês nossos produtos pra você testar Sem compromisso, sabe? Mas, gente, eu gostei tanto, tanto, tanto Que eu tô, tipo, eu tô muito apaixonada por isso Achei incrível demais, sério Olha só É uma caixinha que vem cheia de produtos saudáveis Tipo, snackzinhos mesmo, sabe? Pra você comer quando a gente dá uma faminha ou outra E tem, tipo, muitos snackzinhos gostosos A Milena amou Já ofereci um pra ela É legal que dá tanto pro seu... Alguns dá pro bebê comer também junto com você Equipe da Bestberry Vocês estão de parabéns Porque eu realmente amei Amei, amei, amei a caixinha de vocês Vou dar alguns exemplos aqui, ó Esse daqui tem moedas de cacau Moedas 100% cacau E assadas em forno a lenha Aí aqui tem os ingredientes certinho Tem a informação nutricional, olha Achei incrível, gente Enfim, tem muita coisa Tem um que eu tô doida pra provar Tem esse aqui, acho, ó Crispes crocantes de aveia e alho A Demi que é, me tá querendo Achei muito legal mesmo Parabéns pra equipe Porque foi uma ideia fantástica Eu amei, olha a caixinha que fofa Faz a pose, filha Dá um sorriso Gente, a pose é a mãozinha na cintura Uma figura essa menina, viu? Ela é muito vaidosa Eu fico chocada Tanto que ela é vaidosa Gente, a Mileninha já tá dormindo Agora são 2h49 da tarde Dormiram umas 2h20, 2h15 E agora eu tô subindo aqui Vou dar uma arrumada, gente Olha o estado que tá isso aqui, ó Ela faz uma bagunça enorme Olha isso É muito gostoso, mas muito cansativo Eu queria já meio que adiantar o almoço de amanhã O almoço pra mim é sempre mais complicado Porque de manhã é uma correria Eu tenho que dar banho na Milena Gosto sempre de acordar e dar banho nela Porque ela passa a noite com a mesma fralda Então de manhã eu gosto de lavar o bumbum Lavar periquitinha E aí eu subo pra cá Já tá meio que tipo em cima do horário do almoço Eu tenho que tá já com ele meio encaminhado Senão eu me atraso muito, muito Tô separando aqui as coisas que eu vou pôr no arroz Eu não sei se eu já comentei com vocês Eu não gosto de fazer arroz Arroz, sabe? Só o arroz Eu gosto sempre de colocar alguma coisa nele Pra deixar ele mais nutritivo Então no dia de hoje eu vou colocar cenouras e couve Aqui, ó Eu adoro usar coisas orgânicas pra Milena Inclusive eu tô louca pra ir a uma feira assim Tipo de alimentos orgânicos, sabe? Eu tô louca, louca, louca Se alguém souber algum lugar que tem aqui em São Paulo Me avisa que eu vou amar E outra coisa que eu queria pedir ajuda de vocês Pra quem tem bebê e mora aqui em São Paulo Barueri, essa região assim Se vocês souberem lugares legais pra levar o bebê, sabe? Tipo com atividades pro bebê Agora a Milena tá numa fase que ela se diverte muito, gente Então eu tô em busca de teatro Peças de teatro Tipo do patati patatá Essas coisas assim Pra levar ela Porque ela tá tipo amando essas coisas Já tá numa idade que ela consegue aproveitar e curtir Então nos meus finais de semana eu quero me programar pra levar ela Pra aproveitar esses lugares assim, sabe? Agora deixa eu cortar aqui a senhora e a coa Eu vou deixar já separadinho aqui nessa vasilha Pra colocar pra cozinhar A hora que eu voltar do parque Essa mania da Juliana é de ficar pegando os bichinhos da Milena Dá uma olhada Ô Ju, o que que você pegou esse bichinho, filho? Não é da sua irmãzinha? Vamos guardar lá, né? Gente, ela pega os bichos da Milena pra ficar brincando Eu não sei se é pra chamar atenção Não sei, mas ela faz Olha quem acabou de cuidar Ah, três e quarenta da tarde Vamos passear? Vamos? Vamos com a mamãe? Ai, que baveza Gente, já estamos a caminho do parquinho Ai, leva um monte de tralha, né? Aqui eu tô levando o carrinho dela É bem pertinho aqui da casa do Dredd O parquinho Eu queria muito poder levar a Juliana comigo Mas lá nesse parquinho eles não permitem animais Eu só vou conseguir levar ela quando eu for dar uma volta mesmo Mas pra ir pro parquinho não dá Tá gostoso, tá calorzinho E aí a gente vai descer no escorregador Vamos Uh, isso Vamos de novo no escorregador Vamos mais Ai, que delícia Ai, que delícia Fico pensando em tudo que ficou Pra trás de tudo Ficaria bonitinho, tá? E que delícia Tá encantada com o gatinho, gente Isso aqui é igual a mãe dela Joga no chão com essa caca, amor Traz pra mamãe então Isso, joga Muito bem Vai trazer pra mamãe? Dá pra mamãe A caca Obrigada, tá? Ai, meu Deus Tá encantada com o gato Ai, senhor Pega seu pandeiro Pega seu pandeiro, filha Não deixa ali não Traz pra mamãe então Que eu vou guardar Pega lá pra mamãe, por favor Dá pra mamãe guardar, tá? Obrigada Obrigada, amor Agora a minha moicinha vai papar a uva Lavei a mãozinha dela Papar, mais? Peraí que eu te dou, tá? Não, você pega tudo de uma vez Aqui tem um laguinho, gente Cheio de peixinho Tão bonitinho Manda um beijinho pros peixinhos, meu amor Manda um beijinho pros peixinhos Ai, que delícia Gente, ela comeu toda a uva que eu trouxe E agora tá comendo um snackzinho Daqueles que eu recebi da loja, sabe? Ela tá amando É de batata doce A gente já ficou bastante aí Nossa, que cansa, viu? É bom vir com alguém Gente, eu preciso desabafar uma coisa com vocês Eu tava aí no parquinho E daí chegou uma mulher Com duas crianças, né? Uma mais velha Deve ter uns 10 anos E o outro deve ter uns 2 aninhos Ai, sabe aquele gatinho fofinho Que tava fazendo carinho na gente? Nossa, ela começou a expulsar o gato Mas tipo, de uma forma tão agressiva Olha o exemplo que ela tá dando pras crianças, né? Por mais que não goste Tudo bem, você tem o direito Mas você tem que dar exemplo pro seu filho, sabe? Fiquei chocada Tipo, nossa, tadinho do gatinho Meu Deus Por isso tem tanta gente cruel hoje em dia no mundo, né? O gatinho foi fazer carinho nela E ela começou a expulsar o gato Sai, sai daqui, sai daqui Muito agressiva Muito, muito Absurdo E o menininho ficou só olhando, sabe? Mas é o exemplo que ele tá tendo, né? Complicado Amor, já cheguei aqui É muito bom Mas cansa muito Eu fico com dor nas pernas Porque eu desacostumei de fazer exercício, sabe? E é uma volta grande que eu dei Tipo, eu dei uma volta pelo quarteirão inteiro aqui É por isso que eu quero sempre estar indo E depois eu quero ver se eu começo a fazer atividade com dread mesmo Pra valer Correr aqui, sabe? Nós dois estamos precisando A gente tá muito, muito parado A Malena agora tá numa moda, gente De ficar brincando de papá De panelinha Eu comprei um joguinho de panelas pra ela Ela fica o dia inteiro com as panelinhas Dando comidinha pras bonecas Ai, tá uma fofura Uma fofura Eu não aguento ela brincando de comidinha, assim De casinha Porque era o que eu mais gostava de brincar quando era pequena E agora eu só vou dar o jantarzinho dela Daí eu vou pôr um pijaminha nela Vou dar um banho pra tirar as coisas lá do parque Mas é isso, então Espero muito que vocês tenham gostado Não deixem de dar positivo no vídeo Interagir, deixar seu comentário Eu sempre respondo vocês, gente Eu posso demorar E é isso aí Qualquer dúvida, sugestão Deixe aqui nos comentários que eu leio todos, tá bom? Manda um beijo Manda um beijo Beijo Dá um beijo na mamãe, então Dá um beijo na mamãe Dá um beijo na mamãe Dá um beijinho Ai, que beijinho gostoso Tá morrendo Ai Mais Mais Ai Mais, mais, mais Mais beijo Ai, sorriso, sorriso agora Ai, sua safada Nossa, que Tias Vocês ganharam um monte de beijos agora Bora